Assim, nós vamos conversar ao vivo com o empresário Jefferson Júnior Teixeira da Silva, mais conhecido como Ninho. Ele é empresário aqui em Mato Grosso do Sul, de duplas conhecidíssimas como Jade Jato, Munhoz e Mariano. E a gente vai falar com ele agora a respeito do retorno dos eventos. Vamos falar um pouquinho a respeito das contratações, shows, bastante polêmica, inclusive, em torno dos cachês que são pagos aí para os artistas aqui no Brasil. Ninho, eu quero agradecer pela tua presença, pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias. Bom dia, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação. Ana, bom dia, bom dia a todos de Três Lagoas e região. É um prazer estar falando com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo um papo. Poder esclarecer algumas coisas que às vezes fica alguma coisa pendente, né? Porque esse assunto do sertanejo hoje está muito na moda aí e tem muita gente pegando carona nesse assunto para poder fazer alguns comentários que às vezes a população não sabe, né? Exatamente, Ninho. E eu já te começo perguntando então sobre isso, né? Você quanto empresário é já bem-sucedido nesse ramo de duplas conhecidíssimas desse meio sertanejo. Sertanejo, como que avalia essa polêmica toda em torno dos cachês que são pagos para os artistas aqui no nosso Brasil? Qual é a sua análise disso tudo que vem acontecendo? Ana, primeiro que o artista, ele vale o que ele leva de gente, né? Vamos botar, por exemplo, vamos colocar o exemplo do Gustavo Lima primeiro, que é o que mais se falou nos últimos meses. O Gustavo Lima veio em Campo Grande e ele colocou quase 30 mil pessoas pagando para ver ele no Estádio Morenão. Então, ele vale, ele é um artista, hoje é o maior artista do Brasil. Então, as pessoas pegaram muito no pé dele, ah, mas é um artista que vale um milhão, não vale? Vale 600, 700, 800, ele vale o que ele achar que deve, só existe ele. Não é igual um carro que você chegou na concessionária e fala, me dá uma BMW, não, eu quero uma verde, eu quero uma marroma, eu quero... Então, só existe um Gustavo Lima, só existe, o cantor é um ser humano. Então, e muitas, muitas, parte da mídia também, eles esquecem que o Gustavo, ele era um artista que tocava em lanchonete, em barzinha, em restaurante, eu troco de couvera artístico, igual os pequenos de hoje. Então, o pequeno de hoje é o grande de amanhã. O cara trabalhou, lutou, conseguiu chegar no tamanho que é hoje por merecimento. Então, é um cara que veio de baixo e conseguiu alcançar. E é aquilo, o artista vale o que ele leva de gente. Se ele está num momento bom, se a música dele está tocando no Brasil inteiro e fora do Brasil, a gente tem que respeitar e dar atenção para isso. E lembrando que por trás dele existe o motorista do caminhão, o motorista do ônibus, o carregador de caixa de som, o músico, sabe, o road, o cara que carrega as coisas. Então, é muito grande por trás de um artista para poder levar e entregar aquilo que ele está entregando em cada show. Aninha, realmente, esse é um segmento que emprega muitas pessoas. E agora os eventos voltaram, inclusive, depois dessa pandemia da Covid, que foi um dos setores mais prejudicados durante esse período. Os artistas, muitos artistas ficaram sem realizar shows nesse período, tiveram que demitir funcionários. A gente acompanhou tudo isso e agora está retornando. Como que você avalia esse retorno? Como que tem sido, inclusive com os artistas que você é empresário? Ana, voltou muito forte, graças a Deus. Foi um susto até para a gente, para nós do setor. Veio a demanda muito grande, né? Porque dois anos praticamente proibido de trabalhar, porque o nosso setor foi proibido de trabalhar. Foi o que foi escolhido pelo poder público, pelas pesquisas aí da pandemia, que era o setor que disseminava o vírus, né? Então, a gente ficou dois anos parado. Todo mundo viu que não era por causa da gente, mas por causa de aglomerações, a gente foi escolhido para ficar proibido de trabalhar. Fomos os últimos a voltar e voltou muito forte, porque a população está carente disso. Porque é muita notícia triste durante a semana, é muita tragédia que acontece no nosso Brasil inteiro. E quando chega no final de semana, a pessoa quer desligar um pouco, quer curtir. O cara trabalha a semana inteira, o sol quente, trabalhando. Chega no final de semana, ele quer sair, quer curtir, quer escutar música, a música mexe com isso. Então, a gente leva alegria para as pessoas, a gente leva descontração. Voltou muito forte. E agora, com esse assunto da CPI do sertanejo, que está agora na boca do povo, dos políticos, deu uma travada novamente. Então, começou a acontecer alguns cancelamentos de shows. Algumas empresas de corporativo não querem também, às vezes, vincular o nome com o artista, por causa desse lance da CPI do sertanejo. Então, do mesmo jeito que ele veio, ele travou dois anos, agora veio forte, começou a dar umas traves novamente. Alguns cancelamentos, a artista nossa aqui, principalmente, teve vários cancelamentos esse mês passado. E é preocupante, porque, mais uma vez, estão... Injustiça, estão fazendo injustiça para o setor novamente. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, a gente pede que o poder público olhe com mais carinho para esse setor, para não deixar acontecer de novo, travar de novo nossos shows. Pois é. Eu até gostaria, Nino, que você explicasse para a gente sobre essa questão da Lei Rouanet. Como que funciona para um artista ser beneficiado com essa lei? Ana, a Lei Rouanet... É muito boa essa sua pergunta, porque Lei Rouanet é uma coisa. Show de prefeitura é outra coisa, totalmente diferente. Todo município, todo governo, recebe uma verba para a cultura, para a educação, para o esporte, para o lazer, para a habitação, e tem que ser destinada a esse tipo de movimento. Então, é onde os prefeitos, as prefeituras, vão lá e contratam o artista. Se o artista vale X, ele tem a logística dele, que, às vezes, ele está na Bahia. Como que um cara está na Bahia e vem fazer um show em Dourados? Como que o cara está em Manaus e, no outro dia, vai fazer um show em Três Lagoas? Então, ele depende de uma logística que fica muito caro, mas ele tem que entregar o show. E a população merece ter um artista de renome nacional, também gratuitamente. Ele não tem condição de sair um cara lá de Três Lagoas, de Paranaí, para vir assistir o Gustavo Lima aqui no Morenão, para vir assistir o Jás de Jás, o Morenás de Maraná, o Olão Santana. Então, ele merece ter o artista aí perto da região dele, na cidade dele, entrada franca, é pago pelo poder, pelos impostos que a gente recolhe. Então, isso aí é uma coisa. A Lei Rouanet é outra coisa, totalmente diferente disso. Eu que tive um projeto aprovado na Lei Rouanet em 2000 e... não sei se foi 2006, 2007, que eu queria tanto fazer um DVD do Jás de Jás na época, eu consegui a aprovação, fiz tudo certinho. Se eu não me engano, era R$ 168 mil. Poderia ajudar muito a gente naquela época, a gente precisava fazer um DVD. eu consegui, e eu não tive o sucesso de achar uma empresa para poder me ajudar com esse apoio. A lei está um pouco falha, ela dificulta os pequenos, que na época a gente era bem pequeno, estava começando praticamente, só fazia show aqui no estado, nos estados vizinhos, Mato Grosso e no Paraná, e ia ajudar muito a nossa carreira. E, desse jeito, eu vejo muitos e muitos artistas aqui abandonados, porque eles não têm essa oportunidade de poder criar essa lei e captar o recurso para eles, que é o pequeno. Aí, eu te pergunto, aliás, muitas pessoas me perguntam, você é a favor da Lei Rouanet ou não? Eu falei, eu sou a favor da Lei Rouanet, contanto que ela seja beneficiada para os pequenos que estão começando, porque eu precisava naquela época. Hoje, eu não quero mais ter ela no Jás de Jás, eu não preciso, porque a gente tomou um patamar na carreira, conseguimos, agora conseguimos caminhar com as nossas pernas, então, não precisa. mas tem que ser mexida nessa lei. Essa lei existe, Ana, ela tem 25 anos que ela existe já, então, ela não é do governo do Bolsonaro, ela não é do governo do PT, ela não é do governo do Fernando Henrique, ela é lá atrás, se eu não me engano, do governo do Fernando Collor. Então, é uma lei que tem que ser mexida, por quê? Porque as empresas, elas querem vincular o nome dela nos grandes nomes da música. Então, aí que está o erro que os deputados, que é na Câmara Federal, tem que mexer para a gente, para nos ajudar, é mexer nessa lei, porque a empresa, ela escolhe qual artista que ela quer estar com a marca dela vinculada. Então, no passado, quem surfava bastante, conseguia bastante apoio, era a turma do Caetano Veloso, Ivete Sangalo também trabalhou, a Daniela Merkel, mas eles também não estavam errados, Ana, porque a lei existe, eles fizeram certinho, as empresas foram lá e patrocinaram eles, apoiaram eles, então está tudo certo. O que tem que fazer é mudar um pouco essa lei agora, para dar o apoio para essas mesmas empresas olhar para os pequenos. Então, em vez de fazer o investimento para um artista que já tem um nome grande, que já trabalha com as suas próprias pernas, valorizar os pequenininhos. Então, tem que ser mexida, essa lei está falha, e tem que dar uma mexida para poder dar oportunidade para os pequenos. Tem muitos artistas no nosso estado, tem muitos artistas no Mato Grosso, perdendo a oportunidade de poder se destacar no Brasil inteiro, porque não tem condição de fazer, de ter um DVD, de ter um trabalho, porque não é apenas você vai lá gravar um CD, pronto, e agora? Você vai fazer o quê? Tem que dar continuidade, então a lei Rouanet ajuda nisso, mas tem que ser para os pequenos que estão começando, na minha opinião. Com certeza. Na sua avaliação, Ninho, você acha que estão levando para o lado político toda essa questão, e aí envolveu a questão do sertanejo, com a Anitta, você acha que estão politizando essa questão dos shows aqui no nosso Brasil? Com certeza, com certeza. É engraçado, teve parlamentar aqui do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, que foi na Assembleia e está criando uma lei, um PL, de transparência nos shows. Aí eu te pergunto, a transparência com qualquer verba pública, no Brasil, ela é lei, ela tem que ter, então você vai no portal da transparência e você vê a contratação, o que aconteceu, o que não foi, ela existe já. Então, é o famoso caroneiro, quer pegar a carona, ah, eu vou fazer a lei do sertanejo, que ele vai ganhar destaque, vai ganhar mídia, vai ganhar, todo mundo vai para o lado dele, aí ele põe uma conotação totalmente diferente, então, por que não foi ver sobre isso lá atrás? Por que tem que ver só agora? Por que está querendo pegar carona, por que é ano político? Então, realmente eles estão querendo aparecer no momento que a gente mais está precisando de ajuda do que criando lei que já existe, que a transparência já existe. Exatamente. Aninha, agora aproveitando falar do retorno dos eventos que você estava falando, como que está essa questão da segurança nos eventos, como que tem sido após esse retorno? Tudo, tudo, Ana, no nosso setor, o pessoal, hoje em dia, a gente está sem os profissionais adequados para isso, a gente está com dificuldade bastante, por que? Desde o músico a todos os profissionais que fazem a montagem, carregam, tiram, põem, quando veio a pandemia, aqueles que nós fomos proibidos de trabalhar, cada um correu para o seu lado, tem músico nosso aqui, que era muito, muito bom, um dos melhores, que montou uma loja, uma pizzaria, o outro montou uma loja de celular, o outro montou uma loja de capinha, o outro virou Uber, o outro começou a se movimentar, porque eles ficaram assustados e com razão, porque foram proibidos de trabalhar, tratados como invisível, põe no canto e daqui dois anos ou quando voltar, a gente vê o que faz, então foi desse jeito que foi tratado o nosso setor e está faltando o material humano, então a gente está com muita dificuldade de ter os profissionais adequados para isso, a gente tem que criar algo de curso para a gurizada nova poder trabalhar com isso, poder aprender, mexer com produção, os seguranças do mesmo jeito, porque também a parte de segurança, eles se afastaram um pouco porque não tinha evento para trabalhar, diminuiu a demanda, muitas empresas de segurança mandou bastante gente embora, mas assim, voltou forte, o pessoal que está hoje na ativa estão nos ajudando bastante, estão preparados, os eventos estão voltando com força, estão muito bacanas e a gente só tem a agradecer também a população, porque nos abraçou, viram que realmente a gente deu uma parada, e agora estão recebendo o artista, recebendo os eventos, recebendo os congressos, recebendo os rodeios, com muita força e está muito bacana. É verdade, Ninho, o que você colocou, e eu sempre coloco isso também, que o Brasil tem recursos para tudo, tem recursos para a saúde, para a educação, para o entretenimento, lazer também, as pessoas precisam de ter momentos de lazer, não é só trabalho, 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 claro que tem o trabalho, a saúde é prioridade, a educação, mas tem recurso para isso também, afinal de contas, a gente paga tantos impostos, é nada mais justo que as pessoas possam ter um momento num rodeio, ou num show, como a gente teve aqui em Três Lagoas, por exemplo, no Balneário, o show do Jato Jatos, que lotou o Balneário Municipal, você vê que as pessoas precisam disso também, e isso é muito bom, né? Exatamente, isso aí é importantíssimo, é o que eu falei, um evento, ele gera muito para o município, é os hotéis lotados, os restaurantes vão estar lotados, das lojas de roupa, vai ser vendido roupa, porque a pessoa quer se arrumar, quer ir em um evento legal, os salões de beleza ficam lotados, então, os aplicativos de mobilidade, os Uber, os táxis, ficam trabalhando, porque o evento leva atrás, leva e traz, então, a cidade movimenta, não é apenas o show, então, envolve muita gente que sai beneficiada com isso, então, e o município precisa, a população precisa, tem gente que não tem condição de pagar para ir em um evento, então, tem que estar o show, e só para ressaltar um negócio, Ana, sobre a transparência também que eu estava falando, tem a lei que é a 8666, criada em 93, que é a lei das licitações, então, ela permite que artista seja conhecido, artista reconhecido pela crítica e pela mídia, eles não, eles possam ser contratados sem licitação, então, porque ele tem comprovação de que ele vale, ele tem comprovação que o valor dele é aquilo, então, não tem nada errado, não tem nada dessas coisas quando a pessoa vai lá e coloca, então, a prefeitura contrata, tem uma documentação que a gente envia para ele, provando o valor do artista, provando que ele é aquilo, é Y, é X, então, por isso que vai a parte da mídia também falar, mas, contratou por tanto, não tem licitação, não, tem uma lei que prevê que não precisa contratar com licitação mediante comprovação mediaticamente do tamanho do artista. está certo, Ninho, eu quero agradecer pela tua presença, viu, por esse bate-papo ao vivo aqui no RCN Notícias, desejar boa sorte para vocês, que esse setor possa continuar crescendo e que a população possa continuar tendo acesso aí ao entretenimento e ao lazer, tá bom? Obrigado, Ana, agradeço, agradeço toda a direção do grupo RCN por abrir portas para poder a gente falar um pouco do nosso movimento que às vezes é um pouco massacrado por parte da mídia e vocês dando oportunidade a gente poder pelo menos falar do nosso lado e explicar um pouquinho isso é importante. Obrigado, um abraço para todo mundo de Três Lagos e região até uma próxima.